Só pra aliviar o estresse ela gosta que bota nela O VN não perdoa e vai arrebentar com ela Novinha fica de quarto, melhor fica preparada O VN hoje a gente pega e vai te deixar apaixonada Vai! Toma leitada, leitada Toma leitada safada Toma leitada, leitada Toma leitada na cara Toma leitada, leitada Toma leitada, caralho Toma leitada, leitada Toma leitada na cara safada Toma leitada na cara Toma leitada na cara safada Ai, o negu pariu Ai, o negu pariu Ai, o negu pariu Ai, o negu pariu Só a novinha, só a novinha, só a novinha, só a novinha Com a pereca na minha cara Eu já tô ficando maluco Entre quatro paredes o bagulho fica doido Tem mulher na putaria Tem mulher dança e não para Olha só como ela vem Com a pereca na minha cara Com a pereca na minha cara Eu já tô ficando maluco Entre quatro paredes é 700 por minuto O bagulho é putaria Tem mulher dança e não para Olha só como ela desce Com a pereca na minha cara Desce, desce Com a pereca na minha cara Sobe, sobe Com a pereca na minha cara Desce, desce Com a pereca na minha cara Ela vai descer, ela vai subir E eu já tô cheio de tesão Ela vai descer, ela vai subir E eu já tô cheio de tesão Desce pereca, sobe balão Desce pereca, sobe balão Desce pereca, sobe balão Ai, tô cheio de tesão Ai, tô cheio de tesão Desce pereca, sobe balão Desce pereca, sobe balão Que eu já tô cheio de tesão Eita novinha do rabetão Eita novinha do rabetão Desce pereca, sobe balão Desce pereca, sobe balão Canal Funk, pra mim você é o mais pica danado